O do Gaúcho Mano, ele vai Danada Ah, mano, para de graça, mano, vai aí É mais publicação pro vídeo He Vou de terma Tem dois mano assistindo, quem será? Eu sei que é ranqueada Bora pra cima, gente Quero ver 3 mil likes nesse vídeo Comprar tudo Não dá tempo, vocês não dá tempo Vocês já puxaram Tô com 550 mil Tem emprestado já, tô com 60 mil Olha, tá humilhando, né Ah, tô emprestado, né, irmão Nem preciso 60 mil sumir Bugar aí tudo E reclamação Microsoft Ubersoft, tudo soft Pai Fala, fi Meu pai tá assistindo Tá assistindo pica-pau Aí sim, hein, vidão Respeito do meu pai Gaúcho, não tira o bagulho da boa aqui, hein Qual é a minha ouro, desligou o outro? Ah, o... Bac chaos Depois, olha o seu... No makいうこと Pra você não falar que é mentira pro cara Me... Me chamou de rádio E aí a 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